Foi um milagre do sol. Sim. Se isso importa, eu gravava um pouquinho. Claro, é. Se isso importa. Então o senhor conhecia a família. Conhecia? Conhecia, né? Conhecia. Conhecia os pais, né? Os pais. Os pais, os senhores. Os pais, os pais, os pais da Lúcia já não conhecia, só conhecia do Francisco. Porque tinha para ir 10 anos, nem tanta coisa que me dizia, era aquele senhor. Que andava. Que bom. Um bocadinho de rodas e assim já era melhor. E eles tinham muitos irmãos, né? Tinha muitos, a Lúcia tinha muitos irmãos, né? Irmãs. Uns 5 ou 6. Irmãos. Irmãos. A família de Marta eram menos. Daqui não, daqui é meu esposo. Ele é de Portugal, eu sou brasileiro, mas daqui é meu esposo. Ah, sim? Ah, boa tarde. Até logo. Nós moramos na América. Foi a aparição de agosto. Oh, sim. Porque eles no dia 3 de agosto eram para ir para a Fátima. Sim. Então chegou ali um vinho e disse, da administração. Aqui é do conselho. Sim. Que é, e disse, mas nós andávamos os meninos hoje no, no cavalo, para cima. E levámos-nos para, ao contrário, para ora, em paz, interrogar, que eles andavam a mentir, coisas da praia mentira aqui. Sim, sim. Depois, no, que vão lá, três dias, ou quatro. Sim. Depois vieram para casa, e o pai disse, então, olha, agora, guardem para as oelhas, para aqui. A nossa, a boa boa. Depois, a Lúcia disse, e seja assim, ao Francisco, até para passar a nossa senhora, os sinais. E a justiça não estava. Andaram, e o irmão estava aqui, é que andaram com as oelhas. Depois, o irmão, depois o irmão não queria ir, vai chamar Jacinto, porque queria ver, e ele disse, queria ver, queria também ver a aparição. Depois, ela disse, estamos lá, o meu moedito, vai lá. Chamaram Jacinto, e ela foi, mas ela disse, que é, pronto, porque é aquele mestre do qual não tem mais base, é que foi a aparição. E aqui, a imagem, então, da porto, todos os refugiados, como foi a guerra da invasão da Rússia com a Hungria. Sim. Depois eles fugiram, vamos falar, para Portugal, outros, para Brasília, outros, e aí, então, vamos lá, vamos lá, se reino aqui, e era o santuário, e o porto, numa homenagem, aqui, a aparição, e o porto, numa homenagem, aqui, a aparição, e o porto. Santuário, a aparição, o santuário, o santuário, o santuário, o que é ele, para a flor, o que é em baixo, e a parte, o santuário, o santuário, pronto, o santuário. Os hongos é que se pagaram despesas? A cada vez, o santuário.